A história começa numa alegre festa de Natal, na casa da família Ekdal. Estão presentes também os atores do teatro local, que é dirigido por Oscar e Emily Ekdal. Depois da morte de Oscar, Emily abandona o teatro para casar com o bispo Edward. Na sinistra casa do bispo, onde se instala com seus três filhos, Amanda, Alexandre e Fanny, Emily viverá uma paixão no sentido trágico do termo. Edward se revela puritano, perverso, sádico. Alexander, criança sensível, será um jovem Hamlet, atormentado por diversos fantasmas, entre eles o de seu pai Oscar. O teatro entra, sim, na vida dos personagens, como alusão à afirmação de um outro herói shakesperiano. O mundo é um teatro e todos os homens e mulheres não passam de atores. Essa é a história aqui de Fanny e Alexander. É o filme passado aqui para o livro pela editora nórdica, numa versão escrita, pois Ingmar Bergman, o seu criador, famoso diretor que viveu entre os anos de 1918 e 2007, trabalhou no roteiro muitos anos antes de começar a rodar o filme. E após o lançamento da película, houve também um acabamento em uma história em formato de narrativa. Muito interessante de conhecer aqui todo o universo de Ingmar Bergman. Para quem já teve a oportunidade de assistir os seus filmes e entrar em contato com o universo do conflito humano, todos os questionamentos que, de uma certa forma, mesmo tão distante do Brasil, conseguem encontrar pontos de reconhecimento universal. Ingmar Bergman é daqueles artistas completos, que não conseguem ser apenas contemplados por uma só obra ou por uma simples lembrança. Há muito que se falar, há muito que se comentar, descobrir, conhecer, recomendar, enfim. Fanny e Alexander é uma daquelas histórias que ninguém é o mesmo depois de entrar em contato com essa leitura. Fanny e Alexander é uma das histórias que ninguém é o mesmo depois de entrar em contato com essa leitura.